E será providenciado mais dois copos, um do Fluminense e outro do Vasco. Para que os pastores sejam mais felizes nesse púlpito, né? Alguma coisa tem que alegrar os vascaínos. O pastor que vai pregar aqui na nossa sede de conferência, que vai fechar a sede de conferência, é vascaíno roxo. Se ele chegar aqui e vira um copo do Flamengo, ele volta para Pádua na mesma hora. Então, por favor, o copo do Vasco tem que estar aqui até o dia 31 de agosto. Era frequentador da casa de Aurico Miranda. Então, para você ver como é que... Ele é vascaíno. Mas louvamos a Deus. Abre a sua Bíblia, por favor. No livro de Apocalipse, capítulo 1. O pastor Fred vai ficar feliz com o copo do Botafogo. Nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo 9. E hoje eu quero falar sobre o Cristo glorioso e a sua igreja. Um preâmbulo daquilo que vamos falar, uma introdução daquilo que vamos falar. Vamos ler a partir do versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito do dia do Senhor, e ouvir por detrás de mim grande voz, como voz de trombeta. E dizendo, o que veis escreve em livro, e manda as sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes estelares, cingido à altura do peito, com um cinto de couro. E a sua cabeça, cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como um refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía ali uma espada afiada de dois gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, as que são, as que iam de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas, que vistes na minha mão direita, e as sete esquetes candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete escandeeiros são as sete igrejas. Que o Senhor, com a Sua palavra, nos abençoe nessa manhã. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua presença e com a Tua palavra diante de nós, diante dos nossos olhos, mas nós queremos que ela também esteja diante do nosso coração, da nossa alma, a fim de que possamos sentir a Tua presença por ela, na Sua colocação aos nossos corações, e a fim também de que possamos ouvir Tua voz, no nome de Jesus. Amém e amém. A intenção dessa série de mensagens, meus irmãos, não visa falar sobre especificamente a doutrina dos últimos dias, a escatologia. Nós não vamos aqui, nesse tempo, falar sobre visões abilenista, pré-milenista, dispensacionalista, pós-milenismo. Essa não é a nossa intenção, pelo menos nesse momento. A minha intenção, nesse tempo, com os irmãos, é olhar para as sete igrejas da Ásia Menor, que receberam essas cartas, e cartas circulares. A nossa intenção, a minha intenção, é trazer para você palavras que foram ministradas, verdades que foram ministradas a essas sete igrejas, e a luz da revelação de Jesus a João e da inspiração do Espírito Santo dada a João, trazê-la para o nosso tempo. Porque, veja bem, as mensagens que essas igrejas receberam de Jesus são mensagens que não foram apenas para aquele tempo. São mensagens que são trazidas para o nosso tempo. E as verdades que Jesus aqui vai transmitir às sete igrejas, essas mensagens estão vivas, presentes, para nós nesse tempo. Então, eu gostaria muito que você abrisse os seus ouvidos. E já quero dizer uma coisa que há de muito comum, que há de comum nas sete cartas, e muito embora nós não vamos entrar na primeira hoje, mas há algo comum que tem nas sete cartas, e esse algo comum é ouça a voz do Espírito, ou como dizem todas elas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu quero convidar você a não escutar e sim ouvir. Pastor, qual a diferença de escutar para ouvir? Escutar é quando você está recebendo um som de fora e os seus ouvidos, que foram criados por Deus para receber informações de sons, ele se som entra e depois se dispersa, sai, é esquecido, não é colocado para dentro. Eu quero convidar você a não simplesmente escutar, mas sim ouvir. O que é ouvir? Ouvir é quando você está com seus ouvidos atentos, há um som, há uma palavra, há uma canção, e essa voz, esse som, essa palavra, ela entra nos seus ouvidos, passa na sua bigorna, que é o osso menor do corpo humano que está aqui dentro, e esse som, essa palavra, ela vai para o seu coração, para a sua mente, e ela, então, vai ficar no seu coração e na sua alma, e você vai colocar isso em prática na sua vida, no seu dia a dia. Então, eu vou convidar você, eu vou conclamar você a ouvir o que o Espírito Santo de Deus irá falar a nós nesses dias. Amém, amados? Amém, gente? Bom, eu não vou aqui trazer pano de fundo do que é o livro de Apocalipse, até porque os irmãos sabem muitas coisas sobre o livro de Apocalipse. Basicamente, o livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse significa desvendar, abrir, revelar, e Apocalipse não é um livro de medo, tem muita gente que tem medo de Apocalipse, e às vezes usa até a palavra Apocalipse para poder, para mostrar que tem algo nebuloso, o terrível vindo, ah, vai ser um Apocalipse, Apocalipse não é isso, Apocalipse é um livro de revelação de Jesus Cristo à sua igreja, é um livro que vai confortar a igreja, não somente a igreja lá do primeiro século, como também a igreja de hoje. Então, Apocalipse é um livro consolador, é sim um livro profético, é sim um livro revelador, é sim um livro que revela as últimas coisas, mas, sobretudo, Apocalipse é um livro confortador para a igreja, porque a igreja de lá, ela estava vivendo perseguição, e a igreja de hoje, a nossa igreja, o nosso tempo, também é perseguida. A igreja de lá, dos primeiros anos, dos primeiros séculos, dos primeiros cristãos, essa igreja, ela sofria por causa da palavra de Deus. A de hoje também. Os crentes da época de João eram irmãos, ou foram irmãos, que pagaram o preço para que a palavra de Deus fosse anunciada, pregada e vivida. Nós também pagamos o preço. Os crentes da época de João eram crentes fiéis a Deus e, por sua fidelidade, eles eram colocados à prova todos os dias, nós também. Então, esse livro é um livro de conforto para os irmãos de lá e para nós que vivemos o nosso tempo. Amém, gente? Amém, gente? Não fica com medo de Apocalipse, não, por favor. Mas, nessa manhã, eu não poderia deixar de falar do Cristo da igreja. Eu quero falar sobre o Cristo da igreja. O livro de Apocalipse, você pode olhar sobre três divisões. As coisas que são, as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que onde acontecer. O livro de Apocalipse, você divide assim. O capítulo primeiro vai falar somente do Cristo da igreja. O capítulo dois, três, vai falar da igreja do Cristo. E, a partir do capítulo quatro, o reino onde essa igreja de Cristo estará e governará. Então, eu quero, nessa manhã, ficar somente nesse primeiro capítulo e eu vou tentar ser breve. Porque eu não poderia falar dessa igreja que tem ouvido a voz do Espírito e ela é, todos os dias, desafiada a ouvir a voz do Espírito. Eu não poderia falar sobre essa igreja sem falar primeiro do Cristo da igreja. Então, o capítulo primeiro de Apocalipse, João vai relatar um Cristo diferente dos Evangelhos. Um Cristo diferente de Isaías 53. E um Cristo diferente dos Evangelhos. Pelo menos, até a ressurreição dele. Porque os Evangelhos também falam da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O Jesus do primeiro capítulo de Apocalipse não é o Jesus de Isaías 53, o servo, o sofredor. O Jesus do capítulo primeiro de Apocalipse é o Cristo glorioso. E é sobre esse Cristo glorioso que eu quero falar a igreja de Cristo nesta manhã. Vou repetir. É sobre o Cristo glorioso que eu quero falar a igreja dele nesta manhã. Só para eu ficar mais tranquilo, eu quero saber quantos aqui pertencem de verdade à igreja de Cristo. Diga amém. Diga assim, eu sou discípulo de Jesus e pertenço a igreja de um Cristo glorioso. De novo, eu sou discípulo de Jesus e pertenço a uma igreja de um Cristo glorioso. O meu Cristo glorioso. O meu Cristo glorioso. Aplauda a ele! Aleluia! Então, esse Cristo vai se revelar a João. Antes dele liberar a palavra profética de consolo para as sete igrejas da Ásia, ele vai se revelar a João. De que maneira esse Cristo glorioso se revela a João em Pátimos? em primeiro lugar, ele se revela como um Cristo que falou poderosamente a João consequentemente à sua igreja. Um Cristo que falou poderosamente à sua igreja. Isso você pode ver, nós não vamos ler, já lemos. Você pode observar isso do versículo 11 ao versículo 9. Chama a sua atenção para o fato de que João só ouviu a voz de Cristo glorioso e pôde entender as visões porque ele estava em espírito. Jesus vai falar poderosamente com João, mas João só vai ouvir poderosamente Jesus porque ele estava em espírito. Ou seja, estava completamente tomado pelo Espírito, cheio do Espírito. Você só vai ouvir a voz de Deus, você só vai ouvir a voz do noivo se você estiver em espírito. Eu vou repetir. Você só vai ouvir a voz do noivo, a voz do Senhor se você estiver em espírito. e outro detalhe que eu quero chamar a sua atenção está no versículo 10. João vai dizer que ele vai ouvir a voz do Senhor no dia do Senhor, não vamos falar aqui sobre o dia do Senhor, ele vai ouvir a sua voz com um som de trombeta. A trombeta em Israel era algo poderoso, irmãos. Veja bem, João vai ouvir a voz de Jesus porque ele estava em espírito. E a voz que João vai ouvir é como um som de trombeta. A trombeta em Israel era algo poderoso. Vamos lá? A trombeta servia para convocar o povo de Deus a ouvir as suas orientações. A trombeta convocava para a adoração. A trombeta ou as trombetas também eram tocadas para irem para a batalha e nas batalhas. As trombetas também elas anunciavam o dia do Senhor. As trombetas elas também anunciavam a colheita e as trombetas serviam para comemorar. Olha o poder que tinha trombeta em Israel. Então, quando João está dizendo que a voz do Senhor é como um som de trombeta, João está dizendo a sua voz é poderosa. a sua voz convoca a igreja para ouvir as suas orientações. A sua voz convoca o povo a igreja para adorar. A sua voz convoca a igreja para as batalhas. A sua voz convoca a igreja para anunciar que o dia do Senhor vai chegar. a sua voz a sua trombeta a sua palavra ela anuncia que a colheita vai acontecer. E a sua trombeta a sua voz está anunciando que o dia do Senhor vai chegar. Mas antes que esse dia chegar nós estaremos em festa aqui e estaremos em festa lá. Então, o que João está ouvindo de Jesus? Diz a igreja que a trombeta vai sempre tocar. Diz a igreja que a minha voz é poderosa. A trombeta de Deus está tocando, irmão. Estamos sendo convocados para ouvir as últimas orientações. A primeira canção que nós cantamos aqui nesta manhã fala sobre isso. Maranata ora vem Jesus. Estamos ouvindo as últimas orientações de Jesus. estamos sendo convocados nesse tempo irmãos para uma adoração espírita e verdade uma adoração profunda e verdadeira. Estamos sendo convocados meus irmãos de maneira poderosa para as grandes batalhas. Estamos vivendo as batalhas desse tempo de forma veróis. O inimigo não está brincando. O inimigo está feroz e veróis. O inimigo quer destruir a igreja de Jesus o inimigo quer impedir que a igreja de Jesus toque a trombeta prega o evangelho. A nossa luta contra a carne não é contra a carne sim contra principados potestades dominadores hostes da maldade a nossa luta tem sido cada vez mais intensa mas deixa eu te falar uma coisa você pode ir para a guerra assim porque o senhor dos exércitos está contigo o senhor general está com você a trombeta está chamando você para a guerra para a batalha não fuja da batalha não se isente da batalha não seja omisso vai para a guerra a trombeta poderosa do senhor está nos lembrando que o dia dele vai chegar os homens agem como se o dia do senhor não chegasse ou não viesse que dia é esse? o dia do juízo as pessoas vivem como se o dia do senhor não chegasse mas a igreja de Jesus está dizendo o dia do senhor vai chegar eu chamo a sua atenção aqui para apenas duas coisas sobre a trombeta já citei e vou citar mais uma vez para chamar a sua atenção a trombeta era tocada em Israel para anunciar a colheita e a chegada da colheita e a própria colheita colheita nada mais é do que o senhor Jesus tirar a igreja dele da terra e colher para si está chegando o dia em que os frutos da cruz serão colhidos dessa terra só o joio vai ficar o trigo será recolhido para o celeiro Jesus está poderosamente dizendo a sua igreja nesse tempo o dia da colheita está chegando e a trombeta servia para anunciar a festa sabe aquela trombeta que era tocada em Josué foi tocada por Josué e por Israel em Jericó aquela trombeta era uma trombeta de chifre de carneiro geralmente as trombetas eram feitas de chifre de animais ou de metal mas a trombeta tocada quando Josué e o povo de Israel deram volta em torno de Jericó era uma trombeta de chifre de carneiro era uma trombeta comemorativa ou seja Israel está trocando a trombeta e do outro lado da muralha de Jericó os povos que se reuniram estão ouvindo Israel dizer nós estamos comemorando sem que a muralha caia porque nós temos a certeza que o nosso Deus vai nos dar vitória e você não entendeu eu vou repetir essa trombeta era uma trombeta de comemoração Israel já estava comemorando a queda da muralha de Jericó o muro que separava Israel da terra prometida nós podemos tocar a nossa trombeta de comemoração irmãos porque nós vamos se entrar na nova Jerusalém nós vamos se comemorar celebrar lá no céu por isso que esse Cristo é o Cristo glorioso esse Cristo glorioso é o Cristo que fala com poder eu para fechar esse tópico esse ponto esse Cristo glorioso poderoso ele está falando de maneira poderosa a sua igreja quem tem ouvidos ouça o que o Senhor Jesus de maneira poderosa está falando a sua igreja posso ouvir o amém esse Cristo glorioso também meus irmãos é um Cristo perto de sua igreja então perto de sua igreja ele é a centralidade e a sustentação de sua igreja versículo 12 13 estão nos mostrando essa verdade maravilhosa um Cristo perto da sua igreja tão perto tão perto que ele é a centralidade e o sustento da igreja por isso que aqui é colocado na figura de um candelabro dentre muitas características do candelabro muitas mas duas são aqui importantes para a gente entender esse Cristo perto da igreja o nosso Cristo perto de nós sua igreja o candelabro tinha sete hastes e no meio delas a arte central principal que era ligada ou é ligada a superfície se ficasse numa mesa em cima de uma mesa então essa arte central sinaliza para nós que Jesus é o centro da igreja ele é o sustento da igreja John Stott vai dizer que Jesus é o centro da história o eixo das escrituras e o coração da missão vou repetir o que John Stott vai dizer sobre Jesus ele é o centro da história da história é o eixo central das escrituras e é o coração da missão o Jesus que escreve a essas sete igrejas é o mesmo Jesus que está aqui nessa manhã é o centro desse culto nós cultuamos o Senhor porque ele é o centro do nosso culto ele é o centro da nossa vida ele é a centralidade do nosso procedimento do nosso caráter da nossa existência é o centro da nossa vida e por ser o centro da nossa vida ele se torna a nossa referência maior e nós estamos agarrados nele e olhando firmemente para ele e por olhar firmemente para ele a sua glória brilha em nós o seu brilho glorioso brilha através de nós esse Cristo centro centro da igreja é o que nos sustenta ele é a nossa sustentação ele nos sustenta nas nossas horas de crise nos nossos desertos nas nossas provações ele sustenta a obra ele sustenta a família ele sustenta a igreja quando a igreja está em ação o nosso Cristo nos sustenta em todo momento ele está conosco em todo tempo ele está presente com a igreja ele não vai deixar a igreja cair ele não vai deixar a igreja tropeçar ele vai sempre sustentar você meu irmão vai sustentar sua casa vai sustentar seu ministério porque porque ele é o centro e é também a nossa sustentação a nossa força Jesus é a nossa força o Cristo glorioso que ressuscitou o terceiro dia ele é a nossa força aleluia de que maneira esse Cristo é revelado a João em terceiro lugar um Cristo cheio de glória tão cheio de glória tão cheio de glória que as suas características apontam por uma glória incomparável e eu não vou ler porque já lemos mas se você pegar do versículo 14 ao versículo 16 todas as descrições essas sete descrições de Jesus aqui são descrições gloriosas de uma maneira incomparável apenas uma sua cabeça seus cabelos eram brancos como a alva lã nenhuma pureza é comparada a pureza de Jesus nenhum brilho de pureza é comparado a Jesus meu irmão você não serve a um Jesus qualquer você serve a um Jesus tão cheio de glória tão cheio de glória que a sua glória é incomparável você serve a um Jesus cuja glória é incomparável quer ser refletida através de você e com você durante a história esse Jesus continua sendo glorioso durante a história esse Jesus quer se mostrar glorioso aqui em Apocalipse ele está dizendo a João ou João está melhor colocando as suas características gloriosas para dizer aquela igreja a igreja da perseguição que valeu a pena eles se entregarem a Jesus pela fé valeu a pena se entregar a Jesus o que Jesus o Jesus que foi para a cruz porque esse Jesus que foi para a cruz foi para a glória e essa glória será o lugar onde a igreja dele também estará esse Cristo glorioso está nos aguardando no céu quando nós também seremos glorioso e desfrutaremos da sua glória incomparável amém amados de que maneira esse Cristo se revela a igreja em último lugar ele se revela um Cristo irresistível versículo 17 pode ler comigo o versículo 17 quando vi caí a seus pés como morto vou ler de novo quando o vi caí a seus pés como morto João está tão cheio de glória tão cheio de poder que ele não resiste é irresistível não se render a esse Jesus esse Jesus é irresistível mas olha você precisa de fato conhecer esse Jesus como assim pastor nós estamos falando de um homem chamado João quem é João João aqui é aquele que está preso em Pátimos uma ilha grega uma ilha para exilados mas esse João que está preso em Pátimos é o João que colocou a cabeça dele no peito de Jesus na ceia é o João que era voz de trovão um João tempestuoso duro mas que ao caminhar com Jesus se torna doce manso tão cheio de amor tão cheio de amor que as suas palavras nas cartas nas suas cartas eram filhinhos amados esse João por muitas vezes se rende a Cristo esse João por muitas vezes se dobra a Cristo porque porque esse João conhecia de perto Jesus Cristo e quem conhece Jesus de perto não resiste se entrega a ele que tipo de igreja somos nós que tipo de crente é você que tipo de crente você é hoje você tem tido experiência com Jesus você tem tido experiências com o Senhor Jesus Cristo você tem visto Jesus porque é impossível nós olharmos para Jesus pela fé e não nos entregarmos a ele porque ele se entregou por nós é impossível quando você tem intimidade com Jesus você não se entregar a ele ele é irresistível diante dele nós perdemos as forças diante dele nós perdemos completamente o controle das nossas ações nós queremos que ele nos controla que ele nos governa ele é irresistível ninguém que o conhece ninguém que o conhece de perto preste atenção nisso ninguém que o conhece de perto de verdade vai ficar sem ser impactado com sua glória se você conhecer Jesus de perto você será impactado por sua glória você será tomado por sua glória e cada vez mais você vai se render a ele esse é o meu desejo meu irmão porque esse Jesus de apocalipse do capítulo um o Jesus glorioso é o mesmo ele está dizendo isso aqui nessa palavra lembra eu sou o último eu sou o primeiro eu sou o último lá no oito ele vai dizer eu sou o alfa e o ômega ou seja ele é o mesmo ontem hoje e eternamente o mesmo Jesus que se revela João aqui está aqui nessa manhã te esperando para você o conhecer de perto para você o ver e para você ser impactado com a sua glória deixa eu terminar é apenas uma introdução para a gente falar das igrejas na semana que vem o primeiro capítulo vai falar de sete estrelas e de sete anjos perdão das sete estrelas que são os sete anjos e dos sete candelabros ou candeeiros que são a igreja aqui eu termino as últimas palavras de Jesus antes de falar a cada uma das igrejas as últimas palavras são João eu tenho na mão as sete estrelas e eu tenho controle dos sete cartiçais ou candelabros as sete estrelas são os anjos são os pastores dessas igrejas e os sete cartiçais ou candelabros são as sete igrejas da Ásia eu quero terminar dizendo a você uma coisa primeiro João recebeu o poder da palavra de Jesus depois João foi impactado pela poderosa glória de Jesus e agora João está recebendo de Jesus duas palavras João eu vou mandar essa carta para os pastores e os pastores vão ler essa carta às igrejas e as igrejas ouvirão a voz do Espírito Santo deixa eu dizer uma coisa para você o mesmo senhor que falou essas igrejas quer falar a esta igreja qual igreja? segunda batista do jardim carioca ele tem nas mãos os pastores e ele é o senhor desta igreja ele tem na mão a minha vida ele tem na mão a vida do pastor Fred ele tem na mão a vida da pastora Érica do pastor Silas do pastor Valmi que é membro desta igreja ele tem na mão os pastores desta igreja e ele é o dono desta igreja ele é o senhor desta igreja o senhor desta igreja não sou eu o senhor desta igreja é Jesus e o Jesus que é dono desta igreja é o Jesus do primeiro capítulo de Apocalipse um Jesus glorioso poderoso um Jesus que é irresistível o que ele tem a dizer ele vai dizer e caberá a você abrir os seus ouvidos e ouvir o que o Espírito Santo irá falar a nós nesses dias amém se você é discípulo de Jesus de um Cristo glorioso que está sentado na glória celestial e merece adoração louvor nosso fica em pé no nome de Jesus nós vamos orar mas antes de orar nós vamos adorar vamos adorar esse Jesus maravilhoso adora a ele o centro esta igreja a centralidade desta igreja o Senhor desta igreja o Senhor poderoso desta igreja adorem desligue-se de tudo desligue-se de qualquer tipo de pensamento seja ele pensamento construtivo destrutivo crítico bom das coisas boas que você quer deixe o seu pensamento agora tão somente ligado em um Jesus que está presente aqui na pessoa do Espírito Santo e que merece ser adorado nesta hora adorado por você que é alguém lavado e redimido pelo sangue dele que é filho de Deus a hora do seu almoço vai chegar a hora do seu descanso da tarde vai chegar mas agora esse Jesus está aqui presente esperando que nós o adoremos em Espírito em verdade esse Jesus está aqui esperando a nossa adoração adore a Ele adore a Ele adore a Ele somente Senhor venha aquecer os corações venha aquecer venha aquecer Vem procurar em todo o Teu poder Vem manifestar os Teus sinais O que dizer o que fazer quando Ele vem aqui? Paz de ser bem-vindo, nós Te desejamos outra vez aqui O que dizer o que fazer quando Ele vem aqui? Paz de ser bem-vindo, nós Te desejamos outra vez aqui Te adoramos, Jesus Te adoramos Paz de ser bem-vindo, Santo Espírito Paz de ser bem-vindo, Santo Espírito E aquecer os corações Paz de ser bem-vindo, Santo Espírito Paz de ser bem-vindo, Santo Espírito Por que dizer, por que fazer quando entrei a ti? Mas que seja bem-vindo, nós te desejamos outra vez Bate, bate de novo, bate de novo Teu corpo bate mais uma vez De novo, bate de novo Teu corpo bate mais uma vez De novo, bate de novo Teu corpo bate mais uma vez De novo, bate de novo Teu corpo bate mais uma vez De novo, bate de novo Glória Levante as suas mãos, por favor Aos céus Diante da glória e da majestade de Jesus Cristo Diante da glória e da majestade do rei dos ex-senhor dos senhores E vamos falar com ele Nosso Senhor Jesus Nosso Senhor glorioso Poderoso Nosso Senhor maravilhoso Levantamos nossas mãos santas na tua casa Como um sinal De que nós Não somente te adoramos e te louvamos Mas como um sinal de que estamos aguardando a tua volta Estamos esperando por mais do Senhor Levantamos as nossas mãos Diante da tua majestade Reconhecemos Reconhecemos que És Senhor das nossas vidas Reconhecemos que Teu trono É dele É dele É dele Que emana sobre nós tua glória Reconhecemos Senhor Que nós não somos nada Mas o Senhor Tem o prazer De se revelar a nós em glória De nos dar da tua glória O Senhor tem prazer em estar perto de nós Eu oro nesta manhã Para que esta igreja Veja o Senhor Sinta a tua presença E se renda a ti Eu oro nesta manhã Para que os nossos ouvidos sejam Tocados pelo Senhor Eu oro para que o teu Espírito nos fale poderosamente Não somente nos domingos pela manhã Mas que o teu Espírito fale conosco em todo o tempo Eu oro para que a tua voz Seja perceptível Audível Clara Aos nossos ouvidos Eu oro nesta manhã Para que a voz do teu Espírito Ecoe nos nossos ouvidos E toque profundamente em nossos corações E nossas mentes Eu oro Para que a igreja do Senhor Aqui em Jardim Carioca Seja uma igreja aprovada por ti Seja uma igreja aprovada Aprovada pelo Senhor Eu oro agora No nome de Jesus Pai No nome de Jesus Para que a tua glória Reflita em nós Onde estivermos Com quem estivermos Que a tua glória seja o reflexo Na nossa vida Que o brilho de Jesus Cristo Maior do que o latão reluzente De uma fornalha Seja refletida em nós Por onde quer que andarmos Nesta cidade Eu oro Juntamente com os meus irmãos Nesta manhã Glorificando o teu nome Jesus Exaltando o teu nome E sobre o teu nome Nós queremos Te render Graças No nome Do Senhor Nós rendemos graças Amém E amém Agora aplauda Jesus Cristo Amém Amém